Lucas tá pronto? Então vamos lá, Lucas Leal falando de algum ponto aqui da cidade de Apucarana, atualizando informações, Lucas! É isso mesmo, Narciso, boa tarde a você, boa tarde a todos, vamos então aí, né, atualizar as informações da polícia militar, acidentes que acontecem aqui em nossa cidade e também região. Já vamos falar, falando de acidente, uma queda de bike aqui entre a central do Paraná e a aviação, bem aqui em frente ao colégio Caique, a princípio um jovem, Narciso, de 22 anos, estava descendo aqui de bicicleta quando se desequilibrou e acabou caindo, ele teve um ferimento, um corte contuso na testa e precisou ser encaminhado até a UPA, a unidade de pronto atendimento aqui de Apucarana. O SAMU, quem prestou este atendimento, encaminhou então este jovem de 22 anos com este corte até a UPA. Mais uma vez, né, uma queda de bicicleta aqui entre a aviação e também a central do Paraná. Como aqui é uma descida de equilíbrio, né, então o pessoal aqui já vai descendo com tudo, aí quando vai terminando aqui a descida, né, eles acabam se desequilibrando, algum problema na bicicleta e acabam caindo, então tem que tomar bastante cuidado. Ainda mais que tem um quebra-mora logo aqui na frente do colégio e também o outro lá em cima, né, onde começa ali a Avenida Central do Paraná e aqui para quem sobe para a Avenida Aviação, que dá acesso ao Jardim Trabalhista. Então, esta queda registrada na manhã desta terça-feira aqui em Apucarana. Pelo setor policial, Narciso, tudo tranquilo, tanto pelo setor aí do SAMU, Corpo de Bombeiros e também aí a Polícia Militar. A nossa equipe sempre de olho nas informações. Quando acontecem, é claro, você de casa fica sabendo na hora. Eu continuo por aqui, Narciso, e deixo com você nos estúdios do Canal 38.